Você se lembra de tudo o que aconteceu durante o ano de 2015? Se não consegue lembrar, não tem problema. Nós vamos recordar vários momentos que aconteceram nesse ano. Então, fiquem atentos a esta retrospectiva e relembre conosco vários momentos especiais. Estamos muito felizes pois os jovens de Anicruzeiro são ativos na nossa igreja. Realmente, nós participamos do Caleb que tiveram vários flash mobs. Ah, várias pessoas foram abraçadas. Entregamos vários livros também. E também oramos por elas e elas ficaram muito felizes por isso. Tivemos o Dia Mundial dos Jovens, uma maravilhosa confraternização com a multidão de jovens. Lembrando também que tivemos a Semana de Oração Jovem que foi muito importante para nós. Ah, o tema foi Eu Sou a Mensagem, pois os jovens adventistas de Anicruzeiro são a mensagem. Por tudo o que fizeste, correndo és pra mim, minha vida eu entrego pra seguir, sou o Caleb. E aí, Vitória? Tá olhando o que no celular? Oi, Felipe. Eu estou olhando as fotos do que aconteceu no ano de 2015 com os desbravadores. Poxa, eu nem me lembro o que aconteceu no início do ano. Como assim você não lembra da nossa investidura? Não lembro, não. Tem alguma foto aí pra me mostrar? Tem sim. Aqui também são algumas fotos do Dia Mundial dos Desbravadores, quando nós fizemos uma belíssima programação no sábado pela manhã. Ah, dessa aí eu me lembro que a gente organizou a igreja toda, a igreja ficou muito bonita. Foi, com vários lenços e tiveram várias programações especiais. Passa aí as fotos. Querem ver? E você tem também fotos do Campuri, verdadeiros heróis, que foi lá no INE? Claro que eu tenho. Como esquecer aqueles maravilhosos momentos que passamos na presença de Deus e aquelas várias investiduras que tiveram, inclusive a do nosso irmão Rafael e do nosso pastor Nivaldo. Também. Eu me lembro muito bem da abertura. Foram momentos especiais, muito emocionantes. Nunca vou esquecer. É. E a nossa diversão que tivemos, a cabeça. E as provas que fizemos, os meninos lá se jogando no chão, subindo na árvore. Foi tudo maravilhoso. Foi muito legal mesmo. Me mostra as fotos aí. Aqui. E vocês também querem ver? E no fim do ano teve o Clubão de Depravadores lá no Parque de Pituaçu. É verdade. Como esqueci o momento que o Seraphi foi campeão na Ordem Unida da região. E você tem foto aí? Claro. Eu tenho fotos de todos os momentos do clube. Vamos ver. O ano de 2015 também foi muito especial para o Ministério da Música. Os nossos corais participaram de algumas programações. O Coral Team se apresentou no Dia dos Pais e no Dia das Mães. E o nosso Coral Schubert apresentou a Cantata de Natal. Tivemos também o Sábado Musical, com a presença do nosso irmão Nemias Portugal. E durante o ano, em diversas programações, tivemos participações de alguns cantores que abrilhantaram os nossos cultos. Tivemos também a presença de alguns corais, como o Coral do Iaene e o Coral Conquistense. E como esquecer dos angolanos, que se apresentaram aqui lindamente. Nós estamos agradecidos a Deus por todos esses momentos especiais. 110 anos da nossa Igreja Adventista. Tivemos uma belíssima programação, lá no Estádio de Pituaçu. Tivemos a presença do quarteto Arautos do Rei. Tivemos a presença de vários amigos conhecidos da nossa cidade, que também se apresentaram lá. O pastor Ivan Saraiva também apareceu. Foram momentos inesquecíveis. 110 batismos, 110 famílias renovadas, 110 pessoas que abriram o coração para Cristo. Então, confira esses momentos. Eu sei que eles estarão para sempre no seu coração. No ano de 2015, o Departamento de Comunicação também se destacou, inovando com seus vídeos de anúncio, deixando a igreja mais informada. Tivemos mais de 4 horas de vídeo e mais de mil visualizações no YouTube, com grande alcance nas redes sociais. Tivemos um sábado de comunicação com o irmão Tiago Fernandes e com o grupo Vocal Herança. No segundo semestre desse ano, o Departamento de Vida e Saúde promoveu curso de culinária vegetariana. E também, durante o ano, tivemos feiras de saúde. E vocês se lembram da Semana do Calvário, que aconteceu lá na Praça Santa Bárbara? Tivemos pregações diárias e participações musicais e a presença efetiva da comunidade. O projeto da Bíblia Manuscrita envolveu toda a igreja. Em 5 meses, conseguimos escrever toda a Bíblia. O projeto foi de grande valia para todos que participaram, pois incentivou a todos a aprofundarem o seu estudo da Palavra de Deus. E no ano de 2016, não para por aí. Teremos muitas novidades. De fevereiro a novembro, o Departamento de Asa conseguiu arrecadar mais de uma tonelada e meia de alimentos. Também conseguiram doar de 20 a 25 cestas mensais, incluindo calçados, fraldas e roupas. Durante o período de chuvas, a nossa cidade ficou debilitada. O Departamento de Asa prontamente foi ajudar, doando roupas, calçados e alimentos. Conseguimos arrecadar 3 toneladas de alimentos este ano, com a sua cooperação e com a sua ajuda. Pois, no Mutirão de Natal, foram doados mais de 55 cestas básicas. Foram arrecadados mais de uma tonelada só para o Mutirão de Natal. Queremos contar com a sua ajuda no ano que vem. O Departamento de Asa está agradecido a Deus e pela sua cooperação também. Neste ano de 2015, a nossa igreja completou 32 anos. E tivemos uma linda festa durante sexta, sábado e domingo. Tivemos a presença do nosso querido irmão, Jefferson Pilar. E no sábado à noite, como de costume, de festa de aniversário, tivemos uma linda comemoração com todos os membros da nossa igreja. No ano de 2015, as mulheres não pararam. Participaram de dois congressos, um distrital e um a nível de associação. E sem esquecer que, para continuar em linda essa conjeção, participaram também de uma caminhada na barra. E prometem que ano que vem tem muito mais. Música E o Departamento de Pequenos Grupos, este ano, trabalhou bastante como de costume. Também tivemos a nossa tradicional Assembleia de Pequenos Grupos, com a presença de todos os pequenos grupos da região. E não se esqueça, ano que vem tem mais. Música Os aventureiros da nossa igreja são bem ativos. E este ano, participaram de diversas programações. Aqui na nossa igreja, eles comemoraram o Dia Mundial de Aventureiros, com a linda investidura. Participaram também do congresso que ocorreu lá no cais, o Adventure Day, que promete que ano que vem tem muito mais. Música O ano de 2015 foi o ano repleto de atividades para o Ministério Familiar. Tivemos o grupo de partilha, o retiro familiar, o jantar para os namorados, e para finalizar, um grande café da manhã. Isso tudo foi feito para que você tivesse um encontro especial com Deus. E para o ano de 2016, a direção promete muito mais. Música Nesta retrospectiva, podemos ver vários momentos que ficarão eternizados em nossas memórias. Somos gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concedeu no ano de 2015. Esperamos que possam vir várias programações ainda mais especiais, e que Deus possa abençoar toda a igreja. E desejamos a vocês um feliz ano novo. Como agradecer ao meu Senhor Por tudo que Ele tem me dado Como agradecer ao Pai de amor Por tantas bênçãos, graças e cuidado Nada poderia expressar O quanto sou grato a ti ser O quanto sou grato a ti ser